Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje venho com uma receitinha super fácil pra fazer sabão caseiro em casa. Muitos de vocês sempre me perguntam como que eu faço meu sabão, ou que sabão que eu utilizo. Na verdade, essa é a primeira vez que eu vou fazer esse sabão. E eu espero muito que dê certo, eu espero que vocês gostem. Geralmente a minha mãe faz esse sabão e manda pra mim, mas eu já resolvi fazer, até porque ela mora bem longe. E eu espero muito que vocês gostem. O que nós vamos utilizar é óleo de cozinha. Eu vou utilizar 1 litro de óleo de cozinha, porque eu não tenho óleo usado, então eu vou utilizar óleo novo, porque aqui em casa a gente nunca faz fritura. 250 gramas de soda cáustica em escama, 250 ml de água e 250 gramas de sabão em pó. Então vamos lá conferir a receita, espero muito que vocês gostem. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e de clicar no gostei, porque daí eu vou saber que vocês gostaram e vou gravar muito mais vídeos assim. Vamos lá conferir. Em um balde a gente vai colocar 250 gramas de soda cáustica, ou um copo e a mesma quantidade de água. Então eu vou colocar aqui e a mesma quantidade de água. E agora a gente vai mexer pra diluir essa soda com a água. Um galão desse é de óleo. Sempre mexendo, não pode parar de mexer. A gente vai colocar o sabão em pó. É mais um complemento. E a gente vai mexer por aproximadamente 30 minutos. Tchau, tchau, tchau. Pessoal, então agora após 40 minutos mexendo, olha, ele já está bem grosso, ó. Ele ficou azul, verde, assim, por conta do sabão em pó. Se você não quiser usar o sabão em pó, você pode utilizar um copo de detergente líquido da tua preferência, ou sabão líquido. Não tem problema, você pode usar também. Então agora, que a gente já mexerá por quase 40 minutos, olha, ele está bem grosso, a gente vai colocar ele na forma. Então aqui é a minha forma improvisada, tá? Ó, ela é grande assim, mas daí, como a quantidade é pouca, eu vou dividir ela na metade com essas caixinhas de uva que eu tinha aqui em casa. Então eu dividi ela assim na metade, até vou puxar ela um pouquinho mais pra cá. E coloquei um saco de lixo, cobrindo por toda ela, pra não ter o perigo de vazar. Então eu cobri por toda ela, ó. E agora, a gente vai colocar o sabão aqui. Então todo o sabão a gente joga aqui com cuidado. Então agora, a gente vai deixar ele por mais ou menos umas 24 horas. Assim que ele estiver pronto, eu volto a mostrar pra vocês. Pessoal, então aqui está o sabão pronto. Ele ficou bem consistente, bem durinho, não ficou mole após 24 horas, tá? Ficou um sabão bem bom, conforme vocês podem ver. E agora eu vou demonstrar pra vocês. Pessoal, então aqui está o sabão. Eu vou demonstrar pra vocês a espuma que ele faz, tá? Então aqui eu peguei um pano, vou molhar ele, pra vocês verem como que ele é um sabão bom. Olha, ele ficou bem consistente. Olha, ele faz bastante espuma, ó. Então pra lavar a louça, lavar o pano, ó. Ele é muito bom. Espero que vocês tenham gostado da receita. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.